Eu estou exatamente na Serra do Patrimônio e daqui a visão é linda. Nós vimos boa parte de Pontes Lacerda e é aqui que acontecerá uma grande surpresa na virada do ano. E para falar sobre essa surpresa, eu estou com o secretário Alain Oliveira. Alain, conta para a gente o que acontecerá na virada do ano aqui na Serra do Patrimônio. Nós teremos um show pirotécnico de aproximadamente 10 minutos que vão iniciar aqui da Serra e certamente vai brilhantar a cidade toda às 23h59 na virada de ano. E é um momento novo, nunca foi feito isso. A vontade do prefeito e do seu Wilson era resolver essa pendência e fazer algo novo. E de fato é algo inovador. E o nosso desafio é esse, fazer algo para a população, para que a população toda possa nos prestigiar. E nós acreditamos que vai ser um momento de muita alegria, visto que vão ser aproximadamente 10 minutos de show, de queima de fogos. Então, saindo aqui da Serra do Patrimônio, para toda a população. Então, a gente já convoca a todos os munícipes para que na virada de ano possam observar esse momento, porque certamente vai ser muito, muito bonito. Agora, secretário, o que a gente observa é que a Serra acabou sendo um ponto turístico, né? Todos os cuidados tomados aqui em cima para que isso realmente acontecesse. As pessoas vêm até aqui, fazem a sua caminhada e daqui é o ponto para selfie, para registrar realmente o panorama aqui de Pontes Lacerda. É verdade, né? Hoje nós temos a Serra do Patrimônio como um ponto turístico, né? É o nosso cartão postal. Todo mundo que sobe aqui se admira e tira foto. Então, por esse motivo também a gente optou de fazer aqui na Serra. Foi uma ideia aí do prefeito e a gente acredita que vai ser um momento muito importante. No dia 31, cabe salientar que por conta dos fogos, né? A gente tomou todas as providências e nós estaremos isolando as áreas. Então, assim, não vai ter a oportunidade das pessoas subirem aqui nessa virada de ano justamente por conta disso. Mas aí, logo em seguida, no dia 1º de manhã, certamente já estará liberado novamente para a população. E aí, logo em seguida, não vai ter a oportunidade das pessoas subirem aqui.